Briga de homem é no tatame Briga de homem é no tatame Tamo junto Tamo junto, tamo junto, só não vale brigar na rua nem pensar que é um Van Damme Jiu-jitsu, capoeira, maitai tá de bobeira Vem, vem, briga de homem é no tatame Tamo junto, tamo junto, só não vale brigar na rua nem pensar que é um Van Damme Jiu-jitsu, capoeira, maitai tá de bobeira Vem, vem, briga de homem é no tatame Ate milenar, discípulo fiel, se atingir a faixa preta já é cruel Autodefesa, moleza, bem que tem, ajuda do além, Buda Zen Se tentar se esforçar, pode conseguir Hollywood, Chuck Norris, Bruce Lee, Caribe, Don Jabá Jack, Sean, Janeve tá pra lá, do décimo dan Soco, chute, bastão no chaco Forte, fraco, reflexo, rápido Cultura do oriente, o bagulho vem de longe Usada como arma, criada por um monge Não é de hoje, a parada tem história No seu estilo, não importa a vitória Praticada de leste, oeste, norte, sul Prazer, o meu nome é Kung Fu Tamo junto, tamo junto, só não vale brigar na rua nem pensar que é um Van Damme Jiu-jitsu, capoeira, maitai tá de bobeira Vem, vem, briga de homem é no tatame Baseada, mas no estilo de luta, moderna Dá bastante soco, mas o forte é mais a perna Interna, a força, vem do pensamento Externa, a crença, vem do ensinamento Equilíbrio, autocontrole, é necessário Quem não conhece a arte, fala ao contrário, otário Vem, sente a pressão, só com duas pernadas E você já tá no chão, quebra o tijolo com a cabeça Gelo com a canela, telha só com a faca da minha mão Sem sequela, pulo como águia Respeito é minha glória Reza pra não entrar, a minha giratória História, quem duvida sente a dor Prazer, o meu nome é Taekwondo Tamo junto, tamo junto, só não vale brigar na rua Nem pensar que é o Van Damme